Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Mais uma vez aqui pra gente trocar ideia, continuar produzindo nosso conteúdo. Acho que eu nunca tive tão motivado pra produzir conteúdo desde essa volta de viagem do Uruguai, porque, pô, tudo que a gente vivia lá, todos os momentos foram muito especiais. Foi o que eu até brinquei em vários momentos, né? Depois de tanto tempo, eu acho que eu vivi o verdadeiro batismo do atleticanismo e foi um momento assim que eu nunca vou esquecer. Dia 20 do 11 de 2021, por enquanto, depois de 25 anos, é o dia mais feliz da minha vida. Essa viagem pro Uruguai foi a melhor viagem da minha vida. Então, naturalmente, os vídeos sempre vão ter alguma coisa linkando, né? Tanto a viagem, a experiência que a gente viu lá com o momento do Atlético. Porque o Atlético, ganhando a Sul-Americana, ele dá uma resolvida ali na temporada, né? Porque esse classifica pra Libertadores e, mais uma vez, disputar Libertadores é importantíssimo. No começo da temporada, eu botei retornar pra Libertadores. Era o principal e o maior objetivo que o Atlético teria nessa temporada. Show de bola. Conseguiu. E conseguiu de maneira poderosa, né? Quando você ganha uma competição, eu acho que sua moral aumenta. Eu acho que toda maneira de você lidar com o que viveu é completamente diferente do que você simplesmente conseguir uma vaga. Temporada 2021 entrou na história do Atlético como uma das temporadas mais vitoriosas e ninguém jamais vai pagar isso. Esses jogadores escreveram essa história. É uma história muito bonita. De certa forma, pelo menos pra mim, é uma história que tem um toque ali de dramaticidade, um toque de originalidade muito peculiar, assim. Talvez até mais que 2018. Aí falta a gente que é um espontijo no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que a gente já pontua contra o São Paulo. Eu tô afirmando isso porque eu realmente acredito que contra o São Paulo a gente tem grande chance de conseguir alguma coisa. Saiu até uma matéria. Pô, o São Paulo tem aproveitamento de rebaixado como mandante no Morumbi, porque realmente vem sendo muito aquém o resultado que eles vêm conseguindo lá no estádio deles, tá ligado? Então, acho que ali já dá uma resolvida legal. E, obviamente, tem o que a gente mais espera a partir de agora, né? Que é o final da Copa do Brasil. Inclusive, o Canal 3 Pontos estará em Belo Horizonte. O Canal 3 Pontos estará em Curitiba. A gente vai tentar fazer a cobertura de tudo assim como foi no Uruguai. Mas eu tô pensando já um pouquinho na próxima temporada, rapaziada. De verdade, assim. Porque eu acho que nessa temporada não vai mudar muita coisa e nem deve mudar muita coisa. Quando o Alberto chegou, e é uma conversa que também tem o Alberto como protagonista. Quando o Alberto chegou, ele falou de não mudar um caminho que já vinha sendo seguido. De não buscar uma ruptura, mas sim buscar um seguimento de um trabalho. E, cara, eu confesso pra vocês que eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Porque eu realmente achei que era o que deveria acontecer, sabe? Porque o Alberto é um profissional que a gente não sabe qual é a real contribuição dele. O que ele faz de verdade ali. O que é a responsabilidade da autora. O que é a responsabilidade do Lazzarone. Mas eu acho que o Atlético se encontrou de maneira muito significativa nessa estratégia do autora desde a temporada passada. que a torcida do Atlético não gosta tanto. E, historicamente, dá pra entender essa reprovação por parte da torcida do Atlético. Mas também a gente precisa pensar no que dá resultado, né? Futebol, apesar de muita gente achar, não é apenas um espetáculo. Futebol é empresa. Futebol envolve muito dinheiro, sabe? E no final das contas, no final mesmo, o torcedor gostou de ganhar. Então, qual é a identidade que o Atlético ganhou na temporada passada com o Alto Ori? E no momento entre Antônio Oliveira e a chegada do Alberto Valentim, o Alto Ori conseguiu devolver pra equipe? Segurança defensiva. Principalmente, é uma identidade baseada na segurança defensiva. Que é uma velha história. Destruir é mais fácil que construir. Então, vamos fazer um jogo mais simples. Porque se você tiver qualidade na hora de atacar, e o Atlético tem qualidade, você naturalmente vai levar o jogo de maneira mais leve. Porque você vai controlar lá atrás e vai saber o que fazer lá na frente. Sabe? Então, é assim que eu vejo o Atlético hoje. Vocês podem ter uma visão completamente diferente, e eu super entendo. Mas, cara, vamos lá. Vale a pena ter essa identidade? Cara, eu acho que vale. Eu acho que o título da Sul-Americana até valida essa identidade. Sabe? É o que eu quero trazer pra vocês. Porque se o Atlético contratar outro treinador, se o Atlético buscar uma nova identidade, um novo modelo de jogo, cara, não é que tudo que foi construído fica pra trás. Mas você vai ter novamente uma ruptura. Sabe? Uma ruptura que já atrapalhou a gente na mudança de Eduardo Barros pra Dorival, de Dorival pra Eduardo Barros novamente, de Eduardo Barros pra Auturi. Sabe? O que a gente viveu ali, pós saída do Thiago Nunes, foi um embaralhamento ali de vários modelos, de várias maneiras de se ver o jogo. Porque cada treinador tem a sua maneira. Isso é óbvio. Eu não quero que ninguém fuja das suas características, fuja das suas convicções. Sabe? Mas hoje, cara, de verdade, assim, vamos falar taticamente, eu acho que o esquema de três zagueiros, ele dá algo muito legal, que é a liberdade pros laterais. Futebol brasileiro, ele vai cada vez mais absorver esses campos de três zagueiros. É um palpite, meu. Nessa temporada, o Sport já jogou com três zagueiros, no melhor momento. Palmeiras já jogou com três zagueiros. São Paulo joga com três zagueiros. Deixa eu pensar em outros times. Isso, o Santos, sabe? Enfim, várias equipes já optaram por esse esquema porque a gente tem que parar com preconceitos no futebol brasileiro, sabe? Jogar com três zagueiros não significa ser defensivo. Porque, vou tentar explicar pra vocês o que me agrada o esquema de três zagueiros. Você, quando vai atacar uma equipe, você vai enfrentar basicamente dez jogadores ali defendendo. Porque hoje o futebol é muito dinâmico. Você tem dez defendendo e você precisa ter ali seus jogadores que constroem e atacam. São as fases do jogo, né? Então, quando um time tá na fase de defesa, outro time tá na fase de ataque. Nenhum problema disso. A questão é em relação ao espaço. Você tá jogando em meio campo, sabe? Se você tiver, sei lá, dois volantes, três meias e um atacante só no campo de ataque e ainda com a presença dos laterais, você tá pegando dez jogadores do time adversário. Mas, basicamente, oito jogadores do seu time, totalizando jogadores de linha, jogadores de linha, dezoito jogadores, em meio campo, sabe? Não é congestionando essa área que você vai conseguir criar mais linhas de passe. Muito pelo contrário, vai ficar mais fácil a pressão, vai ficar mais fácil a marcação. Então, o que o Atlético faz? O Atlético volta, joga com três zagueiros, de saídas rápidas, ataques diretos, que aí você tem mais espaço, sabe? Porque você vai pegar seu adversário não parado na área, não armado já em fase defensiva, mas em transição defensiva. E quando ele tá em transição defensiva, ele tá correndo pra trás. Pensa no esquema, assim. Uma pessoa correndo pra trás e você correndo pra frente. Uma pessoa correndo pra trás e você correndo pra frente. Quem tá em vantagem? Obviamente, é você que tá correndo pra frente, meu amigo. Então, posicionamento corporal, ocupação de espaço, tudo isso faz diferença na hora de você construir. E no futebol brasileiro, cada vez vai ser mais difícil você construir enquanto você tiver uma visão, não vou falar covarde, porque eu não acho que seja uma visão covarde, mas uma visão de um sistema defensivo muito forte como base de vários times. Se você for pegar no total, pô, times lá de cima da tabela mesmo, Fluminense e Inter são times que se defendem e saem rápido. Precisam ter esses jogadores de velocidade, precisam ter mecanismos que cheguem rápido ao gol adversário. Porque isso te dá uma entrega mais certa. Você vai ter mais uma segurança ali que os resultados vão vir a partir desse modelo de jogo. Sabe? Eu acho que é o modelo de jogo que o Atlético deve seguir porque foi assim que o Atlético conseguiu ganhar. Esse é um ponto importante pra gente levar em consideração também. Como o Atlético conseguiu, não com o melhor elenco recente, não com o elenco estrelado, chegar num ponto que um time que investiu 35 milhões num jogador chegou. O Bragantino teve um investimento muito maior que o nosso. Óbvio que mentalidade faz referência, o histórico que o time está vivendo faz referência, tudo isso entra em pauta. mas no final das contas o que a gente quer trazer aqui é o modelo de jogo mais simples. Então é mais fácil compreensão dos jogadores que já estão aqui e dos jogadores que vão chegar. Sabe? É um modelo de jogo que a gente vem validando ao longo do tempo em diversas brigas. Brigas por título ou brigas por rebaixamento. Sabe? A gente já ganhou títulos, conquistas dessa maneira. E no final das contas, cara, eu acho que a gente tem um elenco compatível a esse modelo de jogo mais defensivo essa identidade de se fecha se defende bem tem controle do jogo sem a bola sabe? E depois, ó sai rápido. Porque o Atlético pra jogar assim também ele precisa ser muito inteligente ele precisa ser muito inteligente. Se vocês pegarem a pergunta que eu fiz pro Valentim na coletiva eu pergunto sobre o lado direito do Bragantino do Aderlan, né? Pergunto pro Terange na real e o Terange se posiciona no momento do gol do turicão nas costas do Aderlan prontinho pra receber aquela bola. Então quem estudou o Bragantino sabia que era por ali o caminho. Então o Atlético ele precisa além de ter uma identidade eu acho que essa identidade já vem se construindo há algum tempo sempre ter um bom plano ao longo dos jogos. Sabe? Vai jogar contra São Paulo fora contra Corinthians você precisa ter um bom plano. E os planos mudam independente do adversário. Então por isso você precisa ter uma comissão técnica muito forte. Mas falando do nosso elenco a gente tem uma lista de zagueiros ótimo. Sabe? Thiago Heleno Pedro Henrique Nico Fasson Zé aí pode botar o Luan o Halter tá voltando de lesão o Nicolas pode jogar por ali. Então zagueiro não é um problema pra gente jogar com três zagueiros. Zagueiros de características distintas zagueiros que constroem bem zagueiros que protegem melhor a área zagueiros bons pelo alto zagueiros mais rápidos. Existe uma variedade. Sabe? aí a gente tem laterais que atacam muito bem. Marcinho Kelvin pelo lado direito a qualidade do Kelvin vem muito desse lado ofensivo Marcinho já mais equilibrado enquanto Abner enquanto Pedrinho do outro lado também conseguem dar conta do recado ofensivamente de maneira tranquila gerando a opção de tanto chegar na profundidade como vir por dentro serem laterais construtores. Sabe? Aí você tem volantes de transição claros. A gente falou até isso com o Bruno Guimarães não tem nenhum ritmista nenhum cara que goste de ficar mais com a bola mais jogadores box to box como é o caso do Eric Cittadini tanto que encaixaram muito bem nesse esquema a gente tem uma mudança clara ao longo da temporada nesse setor específico nenhum setor mudou tanto quanto os nossos volantes e Eric Cittadini se encaixaram maravilhosamente bem você ainda tem o Christian tem o Cauã vindo de lesão o Cauã pode dar um perfil diferente de mais dinâmica ao meio campo tem o Pablo Siles que é muito forte nesse vai e vem também sabe? Aí na frente você precisa ter qualidade você tem mecanismos de jogadores de qualidade no restante do campo mas são jogadores que vão dar suporte pro seu trio de frente brilhar sabe? E foi assim com o Nicão e foi assim com o Teranj e foi assim em alguns momentos com o Kaiser com o Bissoli então beleza o Nicão vai embora precisa chegar em um jeito de qualidade pra até dar uma sustentação pro modelo de jogo mais defensivo porque quando você tiver oportunidade pra frente você não vai poder desperdiçar sabe? Então no final das contas o que eu quero trazer aqui o Atlético se encontrou basicamente é isso o Atlético se encontrou e eu não quero que o Atlético mude nem pra Libertadores do ano que vem nem pra final da Copa do Brasil esse ano nem pros próximos campeonatos brasileiros eu acho que é um modelo de jogo eficiente eficaz efetivo sabe? tanto que o Atlético de Madrid tem um modelo de jogo que mudou a história do clube o Atlético variou bastante o nosso Atlético variou bastante até se encontrar novamente porque o Atlético se encontrou em 18 e 19 de uma outra maneira ataques direto jogo de transição muito forte agora esse Atlético 2021 que é o outro Atlético um Atlético com outros jogadores precisa se encontrar novamente eu acho que esse momento chegou graças a Paulo Autorio eu acho que a gente tem um elenco compatível também com esse cenário beleza rapaziada? tamo junto é nóis encerrando aqui encerrando aqui encerrando aqui esqueci que agora a maneira de encerrar o vídeo é diferente peço desculpa tava acostumado com esse com esse encerramento tradicional agora o modelo é um pouquinho diferente então vou fechar aqui muito obrigado pela moral de sempre fui fui fui